O que a vida espírita diz sobre criança especial com autismo? O que o espiritismo poderia dizer nessa questão? Olha Lídia, eu tenho certeza que se a gente for buscar nas obras do espiritismo, a gente vai encontrar bastante informação a respeito disso. Eu nunca estudei especificamente esse tipo de doença e de limitação física, mas aqueles que passam por um processo de necessidades especiais na encarnação de agora estão naturalmente em processos de prova ou de expiação. A prova é quando a gente está passando por experiências que têm a finalidade de nos tornar seres melhores lá na frente. Eu vou tentar explicar com um exemplo. Uma vez, Nécio Antônio Alves estava fazendo uma parte faz tempo, 20 anos, 30 anos, não sei. Ali em São Vicente, no Henrique Oswald, no Centro Espírita da Redenção. E tinha um colega na nossa mocidade que ele tinha o corpo todo deformado, todo. Eu não sei qual era a doença que ele tinha, mas os braços, as pernas, ele não fazia absolutamente nada. Ele precisava de ajuda para tudo, né? Foi para a cama, só vivia na cadeira de roda. E ele era uma pessoa extremamente alegre, muito alegre, muito comunicativa e um desenhista excepcional. Excepcional. Só que como é que ele desenhava? Você tinha que prender o lápis nas mãos dele, que era torta, os dedos dele eram tortos, prendia ali e aí ele desenhava. E os desenhos sempre excepcionais. E um dia na palestra, ele fez uma pergunta para o Nécio, falando mais ou menos isso. Ele falou, ah, um espírito que foi muito orgulhoso e agora, no passado, agora passa por uma experiência difícil e tal. Ele estava falando dele. E o Nécio respondeu mais ou menos assim, olha, nem sempre as experiências duras da vida são expiações. Não é porque a gente está passando por um momento, por uma situação delicada, difícil, limitada, um corpo limitado, ou as circunstâncias da existência estão nos limitando. Não quer dizer necessariamente que a gente tenha feito mal no passado. Pode ser. E a gente tem que expiar para corrigir. Mas pode ser também uma prova. Por exemplo, eu, disse o Nécio, eu posso estar aqui me preparando hoje, fazendo todo esse trabalho que ele fazia com as meninas que abortavam, trabalho de divulgação, de palestra, de escrever livros, posso estar me preparando hoje para amanhã vir assim, na mesma condição que você. Que maior prova de submissão à vontade de Deus? De confiança, de fé, do que vir numa condição bastante limitada e não perder a alegria da vida. De não perder o encanto, de não perder a beleza, de não ficar resmungando, lamentando. Então, essas experiências, assim o nosso amigo lá, como assim essa criança com autismo, ou é uma prova que tende a fazer com que o espírito desenvolva virtudes e qualidades, que através dessa experiência dá ajuda daqueles que estão, isso é extremamente importante, dá ajuda daqueles que estão ao redor, porque ninguém avança sozinho, né? Vai fazer com que ele seja bem melhor. Ou também pode ser uma expiação por equívocos que cometeu no passado e acabou tendo a necessidade de vir nessa condição aí. Aqueles que cuidam da vida dele, os seres superiores, anjos de guarda, aqueles que cuidam da vida dele, entenderam que era o melhor processo para que ele se recuperasse. Perfeito, perfeito. Muito bem esclarecido. E independente de um fator ou outro, o amor é o que deve prevalecer na família, né? Sempre, sempre. Nenhum de nós passa por nenhuma experiência. A gente não consegue avançar sozinho. A gente precisa, a gente vive da solidariedade, vive do amor, do respeito, do carinho, da dedicação, uns dos outros. A gente precisa disso. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.